Eu estou aqui com um casal modelo do Crais do bairro Areal. Eu estou aqui com a dona Francisca e o seu domingo, 59 anos de casado. Dona Francisca, conte para a gente qual é a forma de ficar 59 anos casada com um homem dele. É, casar novinho, 14 anos, aí trabalhar. O pai não deu nenhuma aliança no dia do casamento, porque eu não queria que eu me casasse com ele, porque ele era negro. Não, eu era a mais branca da tia dele, então não queria. Aí nós fomos trabalhar, levantar a casa de paia, fazer parede de paia, derrubar as paia, arrastar tudinho, nós riscando as paia. Ele riscava e eu batia as paia e botava por lá. Da tarde de madrugada, a nossa vida para criar um monte de filho que nós criamos, foi assim, trabalhando. Seu domingo isso é amor, né? É amor da gente. Nós temos a família, a nossa vida, a nossa família que nós temos, e hoje vocês e meus vizinhos bons que eu tenho. Então para ser lá, esse momento, você podia dar um beijo nessa mulher? Você podia dar um beijo nela e um beijo. Tá com saudade do craque? Demais, rapaz. O que você mais sente falta? É a dança, a aula de dança, rapaz, para nós exercitar o corpo, porque... É a dança, rapaz, 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 rapaz.